É uma emenda parlamentar do deputado João Campos, que nos agraciou para a nossa saúde de Santa e da Araguaia, uma emenda no valor de R$ 150 mil para comprar material hospitalar e um veículo para a Secretaria de Saúde, que foi licitado e hoje nós recebemos este veículo. Este veículo será utilizado para os serviços da Secretaria de Saúde? Este veículo vai ser utilizado para a nossa Secretaria de Saúde. Também, se precisar para outros, se relacionar à Secretaria, também está à disposição, mas é exclusivo mais para a Secretaria de Saúde.